Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, mais um dia de pagamento para vocês, tá certo? Vocês sabem que teve essa antecipação agora no mês de agosto e a gente está trazendo para vocês as movimentações para os beneficiários do auxílio. Então hoje, dia 18, liberado para os beneficiários de início 8. Esses beneficiários vão poder receber usando os cartões ou através do aplicativo. Tudo isso fica a seu critério, tá certo? Problemas com senha, gente? Problemas com bloqueio no cartão? Algum problema no cartão? Ou vocês ligam para o 111, se não resolver no 111, vocês vão ter que ir em uma agência e lá eles vão te atender e vão te indicar os procedimentos que devem ser feitos para você conseguir esse desbloqueio. E no caso do cartão, se você pedir uma nova via, também eles vão informar a vocês. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas receberam o novo cartão do Auxílio Brasil. Esse cartão você tem que iniciar os procedimentos através do 111 e finaliza em uma agência da Caixa Econômica Federal. Quando vocês forem à Caixa, eles vão te liberar acesso e vocês vão poder usar normalmente esse cartão que também pode ser usado como cartão de débito. Mas isso não quer dizer que você que tem um cartão cidadão, você que tem um cartão antigo do Bolsa Família e você que tem um cartão vinculado à sua conta, não o use mais para sacar o seu benefício. Você pode usar. Só que se der algum problema, você faz a solicitação de um novo cartão e o Caixa Tem está sendo usado normalmente. Está certo? Vocês podem fazer transferências. Vocês podem pagar contas. O cartão do Auxílio Brasil, gente, é só mais um meio de você conseguir resgatar ou retirar o seu montante. Então, hoje, dia 18 de agosto, liberado, está certo? Para os beneficiários do Auxílio Diniz 8. R$ 600,00 de auxílio. Quem recebe o Vale Gás, mais R$ 110,00. E o Inclusão Produtiva, mais R$ 200,00. E de acordo com o que você recebe, de acordo com os critérios que você está em cada benefício, você vai receber esses montantes. Até a próxima.